Senhor Presidente, senhores vereadores, eu nessa tarde, como tinha falado na sessão anterior, eu queria mostrar para os senhores um vídeo da abordagem de um agente contra uma abordagem que o agente fez a um motociclista que as imagens mesmo vão demonstrar o desespero do rapaz e a injustiça que estava cometendo com ele. Aqui ó, tá querendo enchar minha moto porque minha moto não tem nada de errado, só por causa que a placa aqui ó, a placa tá sem visibilidade, ó a placa, tá sem visibilidade. Fala aí, tu vai botar a moto no pátio? Fala agora que tu vai botar a moto no pátio? Fala, fala que tu vai botar a moto no pátio? Ah, vai me multar porque a moto tá sem visibilidade, para ir trabalhar essa hora ou vocês querem enchar o cara? Ah, puxa aí, eu quero ver se tu vai botar a moto no pátio agora. A moto tá presa, tá? Leva, leva, pode levar, eu quero ver se tu é homem, pode levar a minha moto. Manda um guiche pra mim aqui na... Pode levar, mas tu vai ter que explicar porque que tu tá tirando a minha moto daqui. Por que 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 tu tá tirando a minha moto daqui. Fala, a placa primeiro. Mike, Charlie, Papa, quinto, terceiro, quarto, sete. Não, não, tu tá deixando a minha moto por causa da placa, eu tô filmando aqui e tu tá vendo o jeito que tá a placa da minha moto. A CG também quis trovenar o Prata. Beleza? Senhores vereadores, por incrível que pareça, esse videozinho, ele andou bombando na internet essa semana aí. Inclusive com alguns comentários, né, as pessoas comentavam lá. E esses guardas, esses vermes, né. O pobre coitado do trabalhador ali, que todo mundo é trabalhador nessa hora, né. Ele tava a moto apreendida porque ele tava descumprido no artigo 130, inciso VI, que diz que é multa gravíssima, é, por qualquer tipo, esconder a placa. Por que que é tão grave isso? Porque é o método usado por assaltantes, por criminosos, por aqueles que querem e não querem ser identificados. Então o cidadão, quando tá escondendo a placa, alguma coisa ele tá fazendo de errado. E esse pobre coitado, né, perseguido por um guarda de trânsito, que é o TID, tem 31 anos de guarda de trânsito, né, só não apanhou na cara ali, porque é o TID, que é um cara calmo, já tem paciência, né. Ele, inclusive, o TID é um agente que tem um olhar muito aguçado. Ele já foi, inclusive, parou o carro de bandidos que iam assaltar aqui na 15. Foi, inclusive, ameaçado com arma de fogo, porque depois de tantos anos, ele, olhando o cidadão dentro do carro, ele já sabe se o cidadão tá mal intencionado ou não. E esse é um que andava com a paquinha levantada, né, o nome dele é Douglas. É Douglas Xavier da Costa, 20 anos, já tem, inclusive, a ficha dele já diz por ameaça. Você entrou com um facão dentro da residência de uma pessoa, não conseguiu pegar ela e demolir o carro do cidadão, né, tá respondendo esse crime, inclusive. Mas ali é um trabalhador. E o que me deixa mais irritado é que fazem, pessoas vão lá e ainda fazem comentário defendendo o pobre coitado. O agente só tava fazendo o trabalho dele, garantindo a segurança no trânsito e a segurança das pessoas. Porque muitos não sabem, mas nós temos assalto aqui, vereador César Sim, de motociclistas que param na sinaleira e assalto mesmo. E não tem como fazer nada, porque a plaquinha tá levantada. Eles tiram a rabeta pra poder empinar e também pra poder esconder a placa, porque daí eles conseguem doblar a placa. E esse vagabundo, que é um vagabundo, ainda ficou ali agredindo verbalmente o agente de trânsito. Eu até cheguei pro agente de trânsito, vi ele hoje de manhã e perguntei, vereador Fábio Fidler, ô Tide, por que tu não meteu a mão na cara, cara? Por que não dê só um tapa na rosca do ouvido? Ele disse pra mim, Célio, eu já vi demais no trânsito, eu já não... Esse vai ser mais um, esse vai ser só mais um, que daqui uns dias nós vamos estar juntando de pá, jogado numa via da nossa cidade. Porque o Tide cansou de juntar motociclista de pá e botar dentro do saco ou dentro do caixão do IML. Ele cansou de fazer isso. E é mais um, é mais um que logo, logo cai aí, se arrebenta, se mete debaixo de um caminhão e vai ter que ser juntado de pá, né? Porque quando eles fazem a cagada, não é pouco não, é dedo pra um lado, é perna pro outro, porque eles gostam disso mesmo, de empinar, e aí a hora que eles se metem debaixo de um caminhão, eu só tenho pena do pai e da mãe, que muitas vezes não vão conseguir ver o filho dentro do caixão. Então ele disse pra mim, esse é mais um, não demora muito, nós estamos juntando ele, de pá por aí. Então eu quero dizer, principalmente, àqueles que fazem, que são tão retardados que nem ele, que fazem comentário agredindo a guarda municipal, que o guarda estava fazendo nada mais do que o dever dele, e a obrigação dele, de fazer com que, no trânsito da nossa cidade, as pessoas andam com segurança. Segurança no trânsito, impedindo que motociclistas fazem assalto em lotérica, fazem assalto, porque eles usam esses métodos, levantando a placa. Esses são os métodos que eles usam. Então eu fiz questão hoje, senhor presidente, senhor vereador, de mostrar esse vídeo, porque isso não é, isso aqui não é exceção não, isso aqui é a regra. É a regra. Todo mundo que é abordado fica brabo, fica chateado, fica... Até acho que pode haver excesso, sim, por um ou outro agente de trânsito. Até acho que pode haver excesso. Como já eu já cheguei a presenciar. Mas pra isso existe o caminho legal, existe uma comissão de sindicância dentro do CETERB. Agora, na grande maioria, na grande maioria, acontece esse tipo de coisa. E agora todo mundo se acha cinegrafista, né? Todo mundo se acha cinegrafista. Agora todo mundo pega o celular e acha... Eles dizeram, olha só, eles vão apreender meu carro só porque a minha placa estava inelegível. Que eu não sei o que esse retardado falou. Mas é isso mesmo, se a placa não está aparecendo, é a apreensão do veículo. Eu, pessoalmente, abordei o cidadão aqui, próximo à prefeitura, à Câmara de Vereadores, com um adesivo com fita isolante no... Com fita isolante, abordei ele. E ele se achou na razão ainda? Não, é porque... O motivo é por causa da eslombada eletrônica, vereador Wanderlei. Por isso que eu estou fazendo isso. E o procedimento é um só. Chama, inclusive, a polícia militar porque isso é crime. Chamamos a polícia militar. O policial militar chegou e já disse. Estamos já te procurando. Tu estás aliciando um menino em colégio aqui no Garcia. Nós já estamos na tua cola. E já mostrou na foto do policial militar, já mostrou a foto do carro dele. Então, essa é a tática. Dos mau caráter, dos vagabundos que fazem esse tipo de coisa. E essa abordagem aí, quem fez fui eu, inclusive, nem estava de serviço. Mas vi que tinha fita isolando na placa. Então, eu quero aqui dizer aos senhores que, infelizmente, é o que vive. O TID é um agente de 30 anos. Até ganha razoavelmente bem na guarda. Mas o triste é ver guarda de trânsito ganha R$ 1.200, muitas vezes R$ 700 limpo, para ficar escutando um vagabundo desse, ficando falando besteira, para não dizer outra coisa aqui. E concedo uma parte, vereador. Se assim o presidente permitir. Ouvimos em aparte o vereador Fábio Fidler. Vereador Célio, seu discurso é forte. Certamente, causará reflexo de ambos os lados. Alguns vão lhe apoiar, veementemente, outros vão lhe repudiar pela forma que o senhor usa a tribuna para falar sobre esse indivíduo. Agora, de qualquer forma, eu quero aqui, com você, lhe dizer uma coisa. Por um lado, essa é a democracia, a liberdade que impera a internet. Mas não tenha dúvida. Existem lugares dos mais remotos da cidade que são muito melhores frequentados do que a escória da aba do Facebook. Porque, como o senhor disse, lá, ninguém deu ao trabalho de ver o antecedente da pessoa que o senhor está falando. Todo mundo se volta contra o agente de trânsito e trata o cidadão ali como herói e o guarda como inimigo. Mas por quê? Isso que é o difícil da evolução da própria sociedade em relação às redes sociais e à internet. Mas, repito ao senhor, a grande escória da sociedade está postada nos falsos moralistas que ficam virtualmente flutuando na aba do Facebook e das redes sociais. Parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, vereador, presidente. Vereador Sérgio, mais um minuto para a sua conclusão. Obrigado, presidente. Só para concluir, vereador Fábio Fidler, obrigado aí pela parte. E anexo ao meu pronunciamento a parte de V. Exª. Presidente, o que eu quero aqui é parabenizar o agente TID, um servidor nosso de 31 anos dedicado à segurança no trânsito. Vejo pessoas sendo homenageadas nessa casa que nem sei por que estão aqui dentro, vivem criticando o nosso parlamento, mesmo assim, são homenageados. E um servidor desse, um cidadão desse, um servidor público que dedicou a sua vida à segurança de trânsito, dos trânsitos de Blumenau, sendo agredido da forma que está sendo nas redes sociais. Quero aqui parabenizar ele. Dizer que a atitude dela é isso aí mesmo. É um servidor público corajoso e que não mede esforço para garantir a segurança, assim como a grande maioria dos agentes de trânsito, não mede esforço para garantir a segurança no trânsito da nossa cidade. Seria isso, seu presidente.